Olá galera, estamos aqui hoje com uma vista especial no nosso programa Você e Eu, Eu e Você Estamos aqui com Bruna Bonfim Ela é desenhista de moda Ela tem uma empresa multinacional Exportando para o Brasil Exportando para os Estados Unidos Para o México, Canadá, Austrália É uma futura empresária brasileira Estamos aqui hoje com sua nova receita Porque ela está dando uma entrevista de culinária pra gente Ela vai passar a receita do seu famoso brigadeiro de hachi Isso Vamos lá Bruna Essa receita é composta de que hoje? Vamos lá Leite com o enxado Sode Manteiga Delícia, coisa boa Coisa boa pra você O brigadeiro de hachi No fundo que a gente come de hachi Olha que coisa chique, né? No meio da padaria É isso aí Olha lá, lambendo canudinho É uma coisa assim, bem deliciosa, né? E estamos patrocinando o nosso programa Você e Eu, Eu e Você Patrocinados por Merlin Beijo e cabelos É isso aí Então Ficamos aqui por hoje com esse programa Eu e Você, Você e Eu E algum depoimento final E algum depoimento final pra sua amiga, seu pai, sua mãe, de repente Vamos lá Bruna? Não Tá É isso que uma pessoa, né? Simpática e social Ela fala pras pessoas que ela tanto ama Então é isso aí Vamos encerrar por hoje o nosso programa Você e Eu Eu e Você Não sei como é Bruna Obrigado.